Bom pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Malta, hoje, como vocês podem ver, trago-vos aqui uma convidada, traz aqui a Rita Maia. A Rita é uma, acima de tudo, é uma grande Sportingista, uma grande adepta do futebol. Pode ser uma grande adepta do futebol no geral. A Rita tem um canal do YouTube que eu vou deixar aqui na descrição, bola para a frente. Também vou deixar o link do nosso vídeo. Ah, sei lá. Discutimos ali muito naquela vertente Benfica Sporting. E também vou deixar as redes sociais da Rita aqui em baixo. Passem lá. Malta, o que é que este vídeo se vai basear? Nós temos aqui, cada um de nós, 11 saquetas de Euro 2020 Tormat Edition da Panini. Em que, basicamente, vamos abrir cada um de nós uma saqueta e teremos escolher o nosso melhor jogador, não é, Rita? Rita, já agora, queres falar um pouco sobre o teu canal do YouTube? O que é que se trata para aqui para a malta conhecer? Pessoal, no canal Mais R7, o conteúdo é basicamente só sobre futebol. Faço reviews dos jogos do Sporting. E depois também tenho este podcast, o Bola para a Frente, onde tenho aqui o canal Chrome como convidado. Portanto, se vocês curtem o conteúdo de futebol, passem por lá. Malta, eu recomendo. E olha que eu sou benficuista. Olha que eu sou benficuista. Eu não sou suspeito. Quero-vos perguntar, neste momento, quantos cromos é que vocês já têm na vossa coleção do Euro 2020? Deixem aí em baixo, Rita. Tu já tomaste lá uma equipa? Não. Terminar a equipa ainda não. Nenhuma. Malta, então deixem aí em baixo quantos cromos é que vocês têm na vossa coleção? Qual é que é essa de vocês têm mais? Põe-nos como dizer o que falta para terminar. Deixem os vossos comentários à vontade. E também quero-vos lembrar, se vocês quiserem, a Rita está aqui de volta ao canal Chrome. Rita, vai deixar a meta de likes. Deixar a meta de likes. Posso ser ambiciosa? Oh pá, sim. Ambiciosa dentro do Realista. Oh pá, vamos dizer os 400. 400 likes? Sim. Eu acho que nós vamos nos ouvir. Malta, não vamos perder muito mais tempo e vamos passar rapidamente para o nosso estaminézinho. Malta, já estamos aqui no nosso estaminézinho aqui com 22 saquetas da Rita. Eu quase parti à mesa. Eu tenho que ter cuidado. Esta aqui não é a minha mesa. Tenho que ter cuidadinho. É de vidro, pelo amor. É de vidro. Tem que mesmo cuidar. Malta, vamos passar então aqui para a nossa abertura. Estas são as saquetas da Rita. Estas são as minhas saquetas. Rita, já sabes, só podes usar os jogadores que não estejam em ação. Só podes usar os do por saqueta. E não te esqueças, tens de escolher pelo menos um guarda-redes, ok? Sim, claro. Aliás, eu espero que me calhe um guarda-redes, que às vezes não é fácil. Sim, às vezes corre mal. Bem, eu vou... Começa tu. És a convidada, sim. Começa aqui a abrir. Então vamos lá abrir a primeira saqueta. Preciso ter muito cuidado. Estou nervoso, malta. Estou nervoso. Então, a equipa da Alemanha não interessa. Assim? Sim, sim, sim. Jogadores em ação também não interessam, se bem que podem roubar. Em menos fogo, sim, só. São bons. Mário Gavranovic, da Suíça. É, avançado, avançado, Suíça. Neco Williams, do País de Gales. E Marco Berratti, da Itália. Bem, acho que... Acho que não há grandes ovidos aqui. Eu acho que o Neco Williams. Não há grandes ovidos. Jogador do Paris Saint-Germain, portanto, acho que sim. Acho que sim. Posso já pôr aqui? Posso pôr aí. Malta, não vamos dar hipótese. Não vamos dar hipótese. Eu acho que está perdido, uma vez, contra a Isis. Tenho que ganhar, tenho que ganhar. Eu vi uma camisola polaca, pensava que era o Lewandowski. Trias, trias. Temos aqui o Krišovjak, médio do Lokomotiv Moscovo. Depois temos aqui, olha, antigo Sportingista. Ele é time-estado, pelo time-estado do Sporting. Acho que foi mesmo vendido. Foi mesmo vendido, a Usagreb, a Ristovski. Temos o guarda-redes Joronen, mas não sei. É Klaizen, um médio sueco. Arkadius Milik. Malta, eu estou com fé que irá sair outro jogador, outro guarda-redes. Vou tirar aqui o Joronen. Temos aqui... Vais-me me arriscar. É assim, eu não vou escolher o Milik, porque eu acho que vai ser aqui um melhor avançado. Vou escolher o Krišovjak, o médio polaco. Também não vou escolher o Klaizen, por isso, para já, tenho o Krišovjak no meu meio-campo. Ok. Táticas, pode ser o que eu quiser. Sim, sim, sim. 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, depende exatamente do que vai saindo. Vamos lá ver. Eu quero é que o cara não guarda-redes, e se não, calhar, já perdi. Agora vamos. Ucrânia, não é? Estes nomes são tão difíceis. Ruslan Malinovski, Marlos, Shalanoglu e Tekedmir, da Turquia. Isto também não interessa. Aaron Ramsey. Não estou a ver a minha vida lá para trás. Está a correr bem. Oh my god! Pep, são um dos melhores centrais portugueses. Já tinha saído? Acho que não, acho que não. Portanto, vais já para a minha coleção. Emil Kraft, e pronto. Bem pessoal, eu acho que... Escolhe o Kraft. Eu acho que não há grandes dúvidas. Escolhe o Kraft. Eu não sou portista, mas para mim o Pep é... Parece que alguém está a levar uma coça. Calma, calma que o primeiro é para os para-aís. Vamos lá ver. O que é este? Estou já a me ouvir? Nem sei, nem vale a pena. Robert Taylor, Tim Sparrow. Não vai contar. Livakowicz, guarda-redes croata. Digamos à greve. McBurnie. Olhe. Lindelof. Malton. Livakowicz ou Lindelof? Vou para o Lindelof. Que sou lixo. Tu está lá arriscar. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Ok. Eu vou arriscar. Vamos lá. Eu quero um guarda-redes, please. Acho que vai calhar um símbolo. Ok. Então, símbolo da Itália. Não me interessa. Ennis Bardi e Elmas. Não me interessa. Lucas Araslin. Da Eslováquia. Nem conheço. Thomas Suchik. Ok. West Ham, não é? É. Acho que está no Team of the Season. Olha, tem o Guarda-redes. Oh, fã. Pauvelenca. Nem conheço este. Escolhe o Pauvelenca. O que é que eu faço? É que eu preciso de um guarda-redes. Eu escolhi o Pauvelenca. Não vais arriscar muito. Eu escolhi o Pauvelenca. Ele está me apressado a ir para escolher o errado. O que é que eu escolho? Será? O Pauvelenca. Eu acho que vou ter que ir para o guarda-redes. Eu acho muito bem. Acho muito bem. Acho muito bem. Então, o Pauvelenca. É agora aqui. Espero não me depender. Eu estou a sentir que o bicho vem nesta saqueta. Gunnogany, Kai Havertz. Koke. Nada mal. Ita Némpedo. Ele está com o médio, mas eu a jogar central. Não percebo. Pauvelenca. Olha o Kraft. Filha mal o cara, acho que é. Malta. Koke. Acho que não há dúvidas. O médio do Atlético de Madrid vai para aqui. Agora este não. Ai, meu Deus. Ok, bora lá. Agora vinha aí o Rui Patricio. Espero muito não. Adorava. Ou o Loris. Eu quero é o Ronaldo, ou o Mbappé. Ou o Donnarumma. Não, please não. Ai, não vale. Não interessa. Equipa da Polónia. Não. Ai, só um bocado os jogadores em ação. Não. Ryan Babel. Holanda. Victor Clayson. É médio. Médio centro. Ai, o que é que eu acho que é. O Babel pode jogar na esquerda ou na ponta do lance. O Pauvel escolheu o Babel, porque eu não conheço este sueco. É sim, não tenho assim um grande destaque na situação sueca. Vou escolher este. Malta, eu acho que a nossa sorte está a mudar. Eu acho que a nossa sorte vai mudar com esta saqueta. Estou só a sentir. Leon Goretzka. Ele aqui ainda está magrinho. Pois está, ele ainda está magrinho. Immobile Encine. Feltman. Zinchenko. É uma grande saqueta. Ben Davis. Por isso é que já tem dois médios centro. Se eu escolho o Goretzka, tem que jogar em 4-3-3 ou no 3-5-2. Tens aí tão bons defesas. Escolhe defesas. Não, olha, o Veltman vai sair. O Ben Davis, a lateral esquerda. O Zinchenko é muito polivalente. Não, vou superar escapar. Não posso deixar o Goretzka de fora. Ai, vamos lá. Estou a sentir, malta. Estou a sentir. Estou a sentir a minha sorte a mudar para pior. Vá, bora lá. Tom Lockyer. Nem sei quem seja. Símbolo da Ucrânia. Dó, cal e jankt. Não interessa. Outro ucraniano. Yarem Matschuk. Duda. Boa saqueta. Boa saqueta. E essa ironia. Opa, olha, nem vou dar conselhos nessa saqueta. Este é a defesa, não é? Sim. Se tiver a rosa. É. Eles agora com esta coleção ainda há para saber onde é que eles jogam. Jesus. Será que ponha como central? Depois posso mudar, não é? Sim. Com posição. Sim, sim, sim. É que tipo, este não sei quem é. Eu não sei quem é nenhum. Eu só conheço um. Este é médio, mas devem vir melhores. E este é ponta de lança, mas não. Vou escolher este. Pronto. Que nojo saqueta. Vou não querer tão novo. É assim que gosto. Ora bem. Casper Schmeichel e Christensen. Lovren e Vida. Bezer. Não sei quem é. Thibaut Courtois. Opa. Nem vou dizer onde este jogador nem me interessa. Nem me interessa. Thibaut Courtois aqui para a nossa baliza. Olha para isto. Olha para isto. Eu estou a ser... Olha para isto. Estou a ser assassinada no meu canal. Nem o pep de safra neste draft. Nem o pep de safra. Está-me a corrobada mal. Por favor. Comecei tão bem, pessoal. Deem-me sorte. Deem-me sorte. Por favor. Ok. Fabian Ruiz e Tiago. Não conta. Nathan Ake. Vamos ver o que é que há para aqui mais. Sherry Zé. Isto é que... É ruso. É ponta de lança, não é? É médio. Gran Kvist. É sim. Não é uma massa que tens aí. Mas não tens nenhum assim... É sim. Eu sou suspeito porque eu odeio o Nathan Ake. Acho que é, digamos, o jogador mais overrated. Um dos jogadores mais overrated de sempre. Não sei como é que o Cidio comprou por 35 ou 40 milhões de euros. Ele nem joga lá agora. Ele jogou até a chegar o Rubem Dias. Pois. Mas não vou dar conceitos. Este gajo é... É central. Até é mais ou menos desconhecido, não é? Não sei. Eu não queria este para ponta de lança. Mas o Sherry Zé não é ponta de lança. Ele faz com... É médio. Ai, é médio. Desculpa, desculpa. Será que esconde? Apai, estou-me a perder à força toda. Não, apai, vou escolher este. O Ake. Vou pôr aqui. Pronto. Ai, meu Deus. Estava a correr tão mal. Queres ver? Olha aqui mais uma. Queres ver? Olha aqui mais uma. Suck-tona. Equipa de Inglaterra. Gundogan. E, apai, o que é que eu vou fazer agora? Posso chegar ali no meu campeão. Posso chegar em também 5, 4, 4, 3 em Los Angeles. Ih, mas não me queres dar a jogar. Nem preciso. Nem preciso. Martin Derun também. Ah! Ah pá, malta. Aí a besta da segredita. Ah, a besta da segredita. Rudiger, Gundogan, Derré e Martin Derun. Pá, olha. Nem preciso escolher o Gundogan. Vai mesmo aqui o Rudiger para central. Senão depois chega ao final do draft e não tenho centrais. Siga! Sorte, sorte, sorte. Eu preciso de sorte. Uh, isto está quase no papo. Isto está quase no papo. Preciso de grandes avançados. Símbolo da Espanha. Ai, se me calhar, se me fornantes. Também não me interessa. Guilherme. Isto também já tem guarda-redes. Nazim Sangaré. Ah, meu Deus. É que se eu posso escolher este. Se eu posso escolher este. Isto é o quê? Minha defesa. Ora, a tua defesa é o menos que fica já composta. É horrível a minha defesa. Pode jogar depois num 3, 5, 2 metros. E dois laterais atacantes. Nem sabe o que estás fazendo, não é? É que eu nem sei em que posição é que ele é. Ah, mas vou pô-lo aqui. Ai, não pode ser. Isto está a correr muito, muito bem. Olha, o Lockyer. Lockyer. Não vou pôr já de parte, senão ainda vou ter que usar. Beriz Icicramaric. Steven O'Donald Zuber. E Ben Narek. Central do Southampton. Uma saqueta menos boa, vó. Ah, isto ainda pode ser até um 3, 3, 4. Então, isso não é defesa? É médio. Ai, quero escolher este. Vou escolher aqui o... O Rui Ibrahim pode jogar na direita. Quem? O Rudiger. Ah, pois pode. Mas eu, para já deixar assim um 3, 3, 4, sempre sair daqui. Dois extremos e dois avançados, joga um 3, 3, 4. Super ofensivo. Sim. Não estão assim muitos avançados, pessoal. Quer dizer, pelo menos bons. Mas aqui também para casa moral. Por favor. Tens de dar luta. Vá. Confiança. Olha o que que caiu. Deixa eu lá ver. Olha, vá lá. O Chris Javiak. É o meu médio. É, jogou no PSG, é um jogo atrás. Jogou no PSG, no Sevilha. Ai, olha, ao menos este 4-3 era melhor do Leipzig, não é? É. É que dá. Ai, meu Deus. Tens duas cores. O Ektalo ou o Chris Javiak. Um joga na... O Ektalo agora joga no Sampo de Aria. Se não estou em erro. O Chris Javiak joga no Locomotivo de Moscova. Jogou no PSG. Ganha o Liga Europa pelo Sevilha. Ou tão vaga. Eu vou escolher este. Pronto. Já te estou a ajudar. Já te estou a ajudar. Agora, malta. Este tem que começar a sair avançados e extremos. Se não, tem aqui uma defesa... Uma equipa de defesas inéditas. Que caiu uma saqueta mal outra vez. Aqui. Ierem Shukyar Malenko. Equipa do País de Galos. Willy Urban. Central Leipzig. Não sei. Quem é este tipo? Dani Carvajal. Ok. Fazer assim. Jogar aqui, talvez, num 3-5-2. Eu nem tenho quase jogadores reconhecidos. Eu vou ganhar pelo Pepe. Que maravilha. Opa, este não está a ficar... Está a ficar muito bom. Dei para ver tudo. Dá, dá. Vai ficar uma maravilha. Bora lá. Ronald, só tu é que me podes salvar. Rita, eu acho que nem o Ronald só foi neste draft. Acho que nem o Roni. Matias Delirti de Vrij. Desculpa a minha pronúncia. Ah, Dumfries. Um local direito. Mas agora também já não tenho defesas hoje. Hugo Lóris e Lucas Fernandes. Stanislav Lobotka. Medio Nápoles. Stuart Armstrong. Medio Southampton. Vamos por este que seja. Preciso avançar-te. Já, vou por este. Isto aqui. Quiseste vir aqui meter comigo? Isto aqui? Realmente, não estou a ter hipóteses. Isto que deste por aqui tem comigo. Isto aqui está a correr mal. Queres ver aqui mais uma? Queres ver aqui mais hora? Isaac e Kulusevski. João Moutinho. Mas isto aqui não serve muito. Já não te cabe. Não te cabe. Bergui. Extremo holandês. Pois. Ponta de lança. João Moutinho. O Wind. Pavlenka. Ok. Pavlenka não vai ser. João Moutinho também não vai ser. Vou optar pelo Bergui. Ele que joga totalmente a extremo no Tottenham. Sim. Eu vou pôr para já aqui. Vou optar como avançar, mas não sei se posso jogar aquele aqui com dois alas. Vê-lo como ala. Vai depender do que me sair agora nas duas saquetas. Faltam dois avançados. Bora lá. Rita, isto agora é só preencher calendário. É só abrir saquetas porque isto aqui já está mais caio. Os escritores é que vão decidir. Ah, eles vão decidir. Bem. Joaquim. Ai, que nome é este? Mael. Mael. Daniel e Rodri. Não se está a ver bem. Daniel e Rodri. Ah, Amzic. Ah, Alioski. É, joga no Leeds United. E Dmitryevski. Gentes saquetas de asa da terra, Rita. Isto é a realidade. Gentes saquetas, poça. É que nem tenho nenhum verde. Verde avançado. Joga em quatro. Tenta jogar num 4-5-1. Ou num 4-4-4-2. Sim, vou pôr o Amzic, pelo menos. Amzic. Amzic. O tipo médio do Nabuch. Sim. Penúltima saqueta. Queres ver aqui? Olha. Prende aí. Vlasic e Bracal. Bale e Kiefer Moore. Lovrancic, da Hungria. Rafael Vahar. Eu vou-me embora. E se vence. Ah, mas tu já não vais para o Vahar? Não cabe aí. Pois não. Pois é. Nenhum deste pode ser a extremo esquerdo? Não, não, não. A aula esquerda, não. Não. O que é que eu não o jogo? Não, qualquer. É pá, o teu obra, mas nunca vi a lateral esquerda. Ok. O que tens mais? Opa, eu vou-vos ter aqui o Lovrancic. Conheces? Opa, sei que é um bom jogador húngaro, mas este aqui, o Sventsen, não o conheço. O Vaharani, infelizmente, já andava por aqui. Para. Olha, vou improvisar porque o... Já o coque é para a porta da obra. Vai para... Ah pá. Deixa de estar, deixa de estar. Não é assim. Pronto, agora, na última saqueta tem que me sair com um avançado. Please, deu-lhes um ponta-de-lança de jeito. Para eu ter ainda alguns votos, para não ficar a zero. Olha, vem um bom jogador. Pois vem, mas não me cabe. Ah pá, jogas em 4-5-1. Iam. Jack Grealish. Uh, o Simula Panini. Forsberg e Sebastián Larsson, que não me interessa. Dahlberg. Olha. Reynald Ranft. E pronto. Quem respondes? O Grealish ou o Dahlberg? Não. O pá, o Ryan Babel vai ter que ser a ponta-de-lança. Pronto. Vou escolher este. Jack Grealish. E pronto. 4-5-1. Alta. Última saqueta. Já, já estou tranquilo. Esta saqueta até... Eu até posso ir com 10 jogadores. Este daqui, acho que está a ganho. Mais o central. O só é um. O central do Leicester. Para o Mecânio. Que pouco. Eu só tive o Pepe. Ok. E a Niko Ferreira Carrasco. Enes Unal. E Kriptsov. Vamos ter pronto aqui o Ferreira Carrasco. Apesar de não ser ponta-lança, está aqui marcado como avançado. E este vai ser, então, aqui o meu lance. Queres só dizer, tipo, os nomes, só para a malta perceber o que é que se passou aqui? Queres dizer o nome dos jogadores? Sim. Queres só ver aqui, comparar. Guarda-redes, guarda-redes. Vá. O teu guarda-redes é o... Pavlenka. Courtois. Na defesa. Levolf. Na defesa. Tenho o Willian Lough, Bernarek e Rüdiger. Eu tenho o Nathan Ake, o Pepe, Tom Lockyer e o Nazim Sangare. Ok. Depois do make-up eu tenho o Koke, Goretzka, Lovrancic, Krizoviak e tenho aqui o Malda dançado direito. Carvajal. Eu tenho o Stuart Armstrong, o Krizov Vak, o Verratti, Jack Rillich e o Amzic. Olha, eu vou dizer que o teu make-up não está fraco. O teu make-up não é fraco. Tens o Berlis e o Verratti e o Krizoviak. Pronto, eu no ataque tenho o Bergwijn e o Ferreira Carrasco. E o Yannick. E eu tenho o Ryan Babel. Pronto. Pessoal, digam-me se eu não fui a pessoa mais azarista neste canal. E a mim poderiam ter corrido ainda muito melhor se não tivesse saído só, tipo, grandes bestas na mesma saqueta. Pois foi. Se isso fosse um draft livre, se eu pudeste a qualquer jogador. Tinhas grande draft. Tinhas grande draft. Tinha aqui uma equipe OP. Malta, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele mega like. Rita, queres dizer aqui alguma coisa aqui às pessoas? Olha, queria-te agradecer o convite por estar aqui. Foi graças ao canal Chrome que voltei a colecionar. Chromes. Portanto, pessoal, passem pelo canal dele. O que é que estão à espera? E passem pelo meu também. Mais R7, conteúdos de futebol. Pá, é só verem se gostarem e se buscar essas coisas. Malta, um grande abraço meu para vocês todos que estão a esse lado. Fiquem bem. Fiquem por aí. Stay there. Stay tuned. And... See ya! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto